Juntinho a linha de lado, bom passe pro Eder Luiz Escorou no meio, Pedro Quinto, Carlos Alberto, limpou o bonito, Carlos Alberto Gol do Vasco Aos 16 minutos do primeiro tempo Com rebolado e tudo mais Mostrou, ginga do Vascão, olha o passe do Pedro, que Carlos Alberto, que tranquilidade, que habilidade Mostrou toda a sua categoria, a visão de jogo, hein? E essa limpada do zagueirão, Carlos Alberto Quem sabe sabe mesmo Carlos Alberto, o Vasco faz 1x0